Ela me acha bonitinho, gostosinho Cheirozinho e coisa e tal Ela acha o meu cabelo engraçadinho O meu chapéu sensacional Mas ela é doida, ela é safada E sem vergonha Ela pegou no meu Landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou Ela pegou no meu Landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou Ela pegou no meu Landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou Ela pegou no meu Landau Hum! Mas ela é linda, ela é ajeitada, ela é gostosa e teus peitinho sensual Desde pequena é viciada em jogar vôlei no colégio estadual Mas ela é doida, ela é safada e sem vergonha, ela pegou no meu landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landau Ela pegou, ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landau Real, baby! Ela pegou, ela pegou, ela pegou no meu landau Real, baby! Yeah!